DTKL do ABC, ele é tralha, o KL, ele é tralha Ô, ô, o Patrinho está atrás de mim de novo, ele está furioso comigo Eu acho que eu vi um cara Meu vizinho, eu vi uma chave Essa gata no guia, essa gata geme Pode avisar, dona Chica, nessa gata o pau Eu taco, 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 taco Vou lá de telha em telha, essa gatinha é diferente Tem um metro e sessenta, se amarra no pico verde Fica de quatro gatinha, que agora tu toma leite Fica de quatro gatinha, que agora tu toma leite Fica de quatro gatinha, que agora tu toma leite DTKL do ABC, ele é tralha, o KL, ele é tralha Ô, ô, o Patrinho está atrás de mim de novo, ele está furioso comigo Eu acho que eu vi um cara Meu vizinho, eu vi uma chave Ai, é o mago da dezessete Ha 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 ha